Olá, estamos iniciando mais um TanaWeb aqui na TV Litoral Paraná. Eu sou o Luiz Afonso e o nosso convidado de hoje é o ator, produtor, diretor, publicitário, dramaturgo e enfermeiro Rogério Soares, que desde 61 está na estrada Brasil afora, é isso, Rogério? Desde pequenininha, desde a barriga já da mamãe, estamos na estrada. Que maravilha, eu estava vendo aqui, Rogério, na conversa que a gente teve, você é filho de pai militar, catarinense e de mãe carioca, de prendas domésticas, que é a mãe tradicional, é a Amélia, é o exemplo da Amélia, mas que tem uma particularidade nessa relação afetuosa, esse encontro conjugal aí? A particularidade é que eles eram primos, né? Primos? Eles eram primos em primeiro grau. Aí, e falam que na época, agora não, derrubaram bastante isso, né? Que é... Consanguinidade. É, então... O resultado nem sempre dava positivo. O resultado foi que eu acabei virando artista, né? Ator de teatro e tal. Que bom, a abençoada união então deles, né? Tem uns tiques, sim. Mas nada comprometedor. Nada, nada. É, e o pai, eles se conheceram no Rio de Janeiro quando o pai saiu de Florianópolis. O pai nasceu numa cidade chamada Saco dos Limões, em Florianópolis. Saiu para servir no Rio, conheceu minha mãe, né? E essa história de primo, né? Primo indo para cá, priminho para lá e ficaram juntos e aí nasceu. E é muito essa questão de atração do pessoal do Sul com o pessoal do Rio de Janeiro. O pessoal consegue... É, farda, né? E as fotos do pai, o pai era bonitão. Dizem que eu sou parecido com ele. Isso é grifo dele. Mas uma característica sua, Rogério, que pode notar, é essa sua peregrinação pelo Brasil. É. Acompanhando os pais inicialmente e depois, por conta própria, você praticamente cruzou o Brasil de fora a fora, de ponta a ponta, de norte a sul. E eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso público, né? Os internautas que nos assistem. Como é que foi essa sua trajetória? É, não, o legal é isso. A história da viagem... Eu acho que a pessoa que viaja, eu acho que ela já tem mais informações, né? E eu acho muito legal isso. Uma vez eu vi um adesivo no carro, que era só assim, um dia vamos viajar e conhecer o mundo. E essa era uma frase que ficou na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que eu tinha... Eu já tinha isso, eu tenho isso no sangue. A coisa da estrada. E a estrada, não só a viagem pelos locais, mas o que você vai adquirindo, né? O que você vai... Assimilando. Assimilando com o que você vai vendo, com o linguajar, com o visual, a cultura mesmo, né? Das pessoas. E isso aí eu acho que é muito legal, que você vai acrescentando muito nas tuas informações e a tua cultura própria. E a coisa do deslocamento é muito interessante, né? Você muda pensamentos, você muda raciocínios. Então, isso desde pequeno, né? Eu já era pequeno. Aí meu pai, como era da Marinha de Guerra, foi transferido para Belém, Belém do Pará. Imagina, Belém do Pará em 66, né? Era uma outra cidade, outra Belém. Então, foi uma novidade. Então, uma cidade, uns locais... A mata, né? Muito presente, né? Eu lembro uma vez que bateram na porta e fui abrir. É um índios. Eu fiquei... Uma coisa que eu tenho na cabeça ainda, viu? Eram índios, umas coisas assim que eu fiquei... Aí tinha uma moça que trabalhava para a gente, uma empregada que trabalhava para a gente. Que ela era... Um dia ela foi para a casa dela e convidou a gente para ir. Aí a gente foi... A gente teve que pegar um pau de arara. Primeira vez que eu vi aqui um caminhão com umas redes dentro. Aí parou no meio do mato. A gente entrou no caminho, foi para um rio, entrou numa canoazinha. Era uma aldeia. Era uma aldeia. Então, imagina isso para a cabeça de uma criança. Toda uma formação, né? Sem dúvida. E aí... E tinha uma coisa acontecendo no país na época, né? Porque era... A gente estava vivendo uma ditadura, né? E pai militar é sempre um perigo. Pô, eu lembro uma vez que deu um problema, meu tio foi visitar a gente, meu tio de Santa Caterina foi visitar, a polícia esteve lá em casa, eu lembro que eu ficava... Só depois que eu fui saber disso, mas na época eu fiquei, ué, o que é que a polícia está fazendo aqui? Hoje eu vejo que qualquer movimento diferente, né? Eles estavam... Era um elemento estranho. É. Mas isso eu fui ver depois. Mas assim mesmo, eram outras coisas que eu fui absorvendo. Mesmo sem, sem, indiretamente, a gente absorve aquele momento do país, a Copa de 70, a gente não tinha TV, assisti toda a Copa de 70. O teu primeiro... A tua alfabetização se iniciou lá, então. É, a minha alfabetização... E isso é outra coisa interessante, porque você... A gente mudava muito, não só de cidade, mas de bairro. Em Belém do Pará a gente morou em três, quatro bairros diferentes, então você tinha que mudar de escola, era muita mudança de escola. Então, eram maneiras de ensinar diferentes, professoras diferentes, entendeu? Interessante que o Brasil nos dá esse privilégio. Tem outras nações no mundo que tem uma décima parte do território que nós temos e são três idiomas fluentes. Cada região, é o caso da Suíça, por exemplo, é alemão, é italiano e é suíço que fala e com influência francesa de um lado, quer dizer, o pessoal precisa ser poliglota para se comunicar. Nós temos uma extensão territorial vastíssima e o português domina de ponta a ponta, inclusive com os nossos irmãos indígenas, tudo, que a gente consegue se comunicar e viver tranquilo. A gente é... A nossa comunicação parece mais fácil, né? Ao mesmo tempo, a gente tem muitos problemas na nossa vida e no país por falta dessa comunicação. Mas aí já é outro problema. Agora, outra coisa interessante, que dentro dessas escolas, uma das escolas que eu estudei em Belém, ainda moleque, foi uma escola de padre. Não que fosse assim, eu não estava estudando para ser padre, mas a escola era controlada. Ensino religioso. É, então, e foi lá, que engraçado, foi lá que aqueles trabalhos de sala, tipo educação artística, que eu fiz as primeiras esquetes, essas coisas de teatro, que fazem sala de aula e aí eu sempre pegava um personagem mais engraçado e tal. Então, o meu primeiro contato, que nunca imaginaria que um dia eu fosse viver de teatro, ter uma posição... Foi numa escola de padre em Belém do Pará, em 1817. Rogério, a nossa conversa está excelente, mas nós temos que dar um breakzinho aqui, um breve intervalo e continue conosco, que daqui a pouco a gente continua com o nosso Tá Na Web. Estamos de volta com o nosso Tá Na Web e nosso entrevistado de hoje é o publicitário, ator, produtor, diretor, dramaturgo, enfermeiro Rogério Soares. É um currículo respeitável, vamos combinar. E o Rogério nos fala agora, eu sei que você falasse para o nosso público, para o internauta que está lá no seu computadorzinho nos assistindo, como é que foi essa opção pela arte, essa opção pelo teatro e essa sua jornada que se iniciou no Rio, veio para cá, para Paranaguá e se espalhou pelo Paraná, com muita dedicação sua e com muitas experiências que você vai nos relatar a partir de agora. Tá, então. É. Dali, a parte mais profissional do teatro, ela veio já no final dessa andança, né? Rio Belém, Belém-Florianópolis. De Florianópolis, uma coisa muito interessante também, que é a história de Belém para Florianópolis, essa transferência que meu pai recebeu, ele tinha todo um dinheiro para vir de avião e tal, mas o velho era danado, rapaz, então ele pegou o Fusquinha, ele pegou o Fusquinha, arrumou o Fusquinha, botou a família toda dando Fusquinha, ele, a mãe, três crianças, um papagaio nos pés de Belém até Florianópolis no Fusquinha. A epopeia do Soares. É, aí de Florianópolis, voltamos para o Rio, eu já um pouco mais adolescente, no Rio eu tive contato com samba, mesmo sendo carioca eu não tinha esse contato com samba, me envolvi com compositores, fiz parte do primeiro, de um concurso, o jovem diz o samba, fui compositor, aí de lá a gente saiu do Rio, aí do Rio a transferência dele foi para o Paraná, aí a gente veio para Paranaguá, que aí era uma cidade que a gente nem conhecia, nunca tinha ouvido falar, né? E aí a gente veio para cá, daqui eu não lembro o ano, que já misturou tudo na minha cabeça, então em Paranaguá, depois de alguns anos, eu já adolescente, já adulto, aí eu comecei, eu fui fazer esse curso de enfermagem, virei enfermeiro, já adolescente, cabeludo, Ilha do Mel, conheci Ilha do Mel, então eu saía do hospital, 12 por 36, dava plantão no hospital, quando saía, largava, saía e corria para Ilha do Mel, Ilha do Mel era ilha, ainda não tinha luz, era aquela coisa maravilhosa, era paraíso natural, era paraíso, porque o meu pai ia sempre para lá trocar a bateria, porque as boias e o farol eram baterias, baterias enormes, então eu pegava carona no barco e conheci tudo isso, aí vim ser enfermeiro, no meio desse trabalho de enfermagem, eu trabalhei no hospital Paranaguá, trabalhei em Santa Casa, eu comecei a fazer um curso de teatro, que foi, o município ofereceu um curso de teatro, com Nilson Violato, um cara que veio do interior do Paraná, começou a desenvolver essa oficina, a gente montou os dois primeiros trabalhos, que foi no antigo Cine Santa Helena, para quem não conhece, a gente tinha o Cine Teatro Santa Helena, que era enorme, que hoje é um banco, uma agência do Banco Brasil, era um teatro maravilhoso, que infelizmente, aí a gente montou, e nesse meio tempo eu comecei a namorar, a namorada engravidou, nasceu minha filha, aí... Como é que foi o episódio do nascimento da filha? O nascimento foi interessante, porque eu era enfermeiro, aí a gente já estava morando juntos, ela já de nove meses, aí a gente, ela acordou de manhã, a barriga, a bolsa estourou, eu estava indo trabalhar aquela manhã, só que eu tinha uma bicicleta, uma bicicletinha, uma magrela, caminhinha... Entendimento de emergência. Eu falei, olha, sobe na bicicleta, botei ela no cano da bicicleta, ainda bem que ela era baixinha, levei ela no cano da bicicleta até o hospital, ela internou, fez cesárea, eu já estava trabalhando ali mesmo, e ela não pôde, enfim, vim para casa, porque ela teve que ficar internada, cuidando, eu fiquei morando no hospital um tempão, então foi bem interessante, cuidei de tudo. Uma coisa que me chama a atenção, como é que foi esse período que você era enfermeiro e ator ao mesmo tempo? Essa sua relação com o paciente, você usou um pouco da psicologia do ator, vamos dizer assim, para poder interagir com os pacientes? Eu acho que foi um pouco o contrário, porque eu comecei a perceber, eu usei, para o teatro eu usei o que eu aprendi no hospital, essa relação com o paciente, com o familiar, é muito interessante essa coisa do respeito, do saber falar, de ser engraçado, nem sempre pode ser engraçado, mas você tem que ter sempre um positivismo, aquela esperança mesmo no momento perdido, então esse controle eu usei muito no teatro. Interessante. Então logo quando eu comecei a fazer, aí o que aconteceu? Aí houve uma separação, aquela história de, como acontece sempre em uma relação, houve uma separação, filho pequeno, mas aí aquela história de discutir relação, a gente não se entendia muito bem, e aí eu fui para o Rio, uma amiga minha estava indo para o Rio, morar para lá, e falou, olha, vamos dar um tempo, vamos para o Rio, e aí foi um outro marco, porque eu acabei indo para o Rio, e lá eu descobri um outro lado do teatro que eu não conhecia. Fortaleceu a estrutura teatral. Aí conheci gente, gente assim, com uma carga de conhecimento do teatro muito maior, um grupo que estava se formando na Escola de Teatro Martins Pena, que eu me juntei com eles, mesmo sendo ainda amador, mas eu aprendi muito observando, viajava, eles começavam, e aí eu comecei a fazer vários tipos de teatro, teatro de revista, teatro de rua, aquele movimento maravilhoso, com 20, 22, 23, sei lá, então eu estava encantado com tudo aquilo. Eu não tinha nem, eu não morava em lugar nenhum no Rio, o interessante é isso, hoje eu fico olhando para trás, eu fico pensando, coisa de louco, como é que quando a gente está apaixonado por uma coisa, a gente não, apesar de que adolescente também, a gente não liga muito para isso, depois que a gente fica mais velho, a gente fica assim, os colchões estão duros, os colchões estão mortos, mas lá era assim, eu terminava um ensaio na madrugada, e eu não estava me importando se o Rio era perigoso, se não era, eu estava encantado com tudo aquilo, então foi uma coisa muito forte, muito legal para a minha profissão hoje em dia. Que bom, nós vamos ter que dar mais um breakzinho, daqui a pouco a gente volta, porque o Rogério tem bastante coisa para falar para a gente, ainda tem uma novidade para você, que vai acontecer já em abril, a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Está Na Web. Olá, estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Está Na Web de hoje, aqui na TV Litoral Paraná, com o nosso entrevistado Rogério Soares, com esse elenco de atividades e de profissões que ele tem, que nós já dissemos, ator, produtor, diretor, dramaturgo, publicitário, enfermeiro, sempre com alto astral, né Rogério? Isso a gente, desde o tempo que conhece o Rogério, sabe disso, e eu gostaria que você falasse para nós um pouco agora da tua jornada no Paraná, que você atuou junto ao Teatro Guaíra e tal, toda aquela produção que teve, e que você pôde mostrar o teu trabalho para o Paraná inteiro. É, isso foi uma coisa muito interessante, já fruto do Rio, que assim que eu cheguei, eu vim do Rio para cá, eu já cheguei aqui, estava acontecendo o primeiro festival de teatro, de Paranaguá, era o prêmio Raul Cruz, que é um grande artista da cidade, troféu Raul Cruz e tal, e eu montei um texto, apresentei, e tive a felicidade de pegar já um prêmio de melhor ator. E aí o jurado, os jurados eram de Curitiba, então dentro dos jurados estava Marina Machado, que tem um espaço, tem um teatro, uma mulher maravilhosa do Rio, que passou a ser minha madrinha, então ela assistiu tudo aquilo e tal, foi embora para Curitiba, o festival terminou, e eu não sabia o que estava acontecendo em Curitiba, um dia me ligaram, falando que, para eu subir, porque o Teatro Guaíra estava desenvolvendo um projeto, que era um ônibus, que ia viajar o Paraná, e ele estava com dificuldade de achar um protagonista para a peça, era, Que História é Essa? O Nome da Peça? Que era do Enes Lu e da Fátima Ortiz, Fátima Ortiz era a diretora do trabalho, eu fui, aquela história do teste, então foi muito legal, porque na primeira leitura eu já passei, eu era amador, aí eu tive que me profissionalizar, fiz a banca em Curitiba, satélite e tal, graças a Deus deu tudo certo, e aí, um tempinho depois, aí eu conheci o profissionalismo dentro do teatro, então tinha todo aquele aparato, aquele trabalho de voz, trabalho de corpo, maquiagem, então mais um encantamento, já vindo do Rio, aquela história, e eu adoro o Teatro Guaíra, até o cheiro, eu adoro, eu vou lá assim, é muito gostoso, e aí a gente começou a viajar, porque o projeto era, o projeto Teatro Véia Escola, agora eu tenho uma dúvida, se o primeiro nome era Teatro Véia Escola, ou Trilha da Cultura, ou eles, os dois eram o mesmo, mas o projeto era levar a peça de teatro para todos os locais, todos os cantos do Paraná, dentro de um ônibus, e a gente foi o piloto, era um ônibus mais velhinho, colorido, com todo aquele aparato dentro, que aí a gente viajava, o motor ainda velhinho, a gente levava dias, chegava na cidade, chegava na cidade, já dentro de um roteiro, montava o palco, numa praça, ou num pátio, numa escola, a gente se maquiava, se arrumava, e aí toda aquela trupe, é Mambeme completo, então foi um aprendizado muito grande, porque esse trabalho de rua, ele é muito interessante, isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal daqui, eu acho muito bom, esse trabalho de teatro na rua, ele ensina muito, porque você tem um trabalho de voz diferenciado, você tem que trabalhar o corpo de uma maneira diferente, não tem aquela proteção da caixa, que o teatro te dá, que o palco curtina, então o teatro, e isso foi muito importante, aquela história, você está no palco, por exemplo, a gente estava numa apresentação, nessa partida, esse teatro, Mambeme te dá um outro retorno, que é o de muitas comunidades assistindo pela primeira vez, aquele brilho que você vê no olhar do público, é sensacional. Quando a gente chegava na cidade, já era muito interessante, era o circo também, a história tinha um colorido circense também, então era todo esse sonho do artista, da infância, que você via aquelas histórias de fugir com o circo, e era interessante, porque como era um trabalho profissional, a remuneração também era, a gente, para quem estava começando, no meio de uma carreira, então a gente tinha um ganho, que a gente não... E como era uma paixão, então aquela história, quando você é apaixonado pelo que você faz, o valor das coisas é outro, então eu ganhava muito para o que eu fazia, era muito lindo. Você, além desse trabalho, também desenvolveu, não sei se foi um texto, de motivação, e por muito tempo conseguiu fazer com que isso... Isso foi quando, no término do projeto do Teatro Guaíra, que durou quatro anos, eu acabei indo morar em Umarama, que em Umarama, eles estavam desenvolvendo na Secretaria de Saúde de lá um projeto chamado CEPREV, que era levar programa de qualidade de vida nos bairros. E aí eu trabalhava muito com o personagem de um palhaço, que ele no momento era infantil, Palhaça Ruela, e eu comecei a desenvolver esse palhaço com assuntos adultos, exatamente pelo que eu estava vendo dentro do projeto, porque a gente tinha que lidar com adultos, mas eu descobri que o palhaço tinha uma abertura maior com os adultos também. Então eu comecei a transformar a minha linguagem infantil para o adulto de uma forma mais cômica, e aí eu vi que dava certo. E aí a coisa se desenvolveu de uma maneira que começou a crescer, e dentro desse trabalho foi interessante que os meus ganhos com esse trabalho, eu acabei fazendo faculdade, eu pagava, lógico, eu tinha uma bolsa, eu trocava dentro do... porque era uma faculdade particular, então meia bolsa eu dava trabalho de teatro para a faculdade, então eu acabei me formando em publicidade, e esse trabalho que eu desenvolvi virou uma palestra teatral, usando um personagem. eu tirei o colorido do palhaço, botei ele de branco para dar uma coisa um pouco mais séria, porque um palhaço ficar sério é complicado. E a faculdade, como tinha muitos campings, eu comecei a passar isso para outras, e aí as empresas viram e a coisa começou a crescer, crescer, e isso se estendeu até hoje, são 14 anos que eu faço esse trabalho chamado palestra, qualidade de vida e bom humor. E aí da palestra, os assuntos incharam, eu criei outros personagens para poder dar conta, aí veio ali a Sarita, Sarita Fernet, Sarita Fernet, que é Sarita Fernet, que antigamente era a Samanta, agora é a Sarita Fernet, que agora ela já faz outros trabalhos, aí veio o Hilário Silva, que também pega uma parte desses textos que sobrou da palestra, e a coisa cresceu em volta disso. E o mais legal é que isso tudo em volta do personagem do palhaço, que é uma coisa tão interessante. Os teus personagens, eles têm um conteúdo de crítica, de temática social mesmo. Eu gosto muito, essa mensagem, por exemplo, mesmo que eu trabalhe com criança, eu procuro sempre a história da higiene, da reciclagem, eu acho que você tem que aproveitar o teatro, aproveitar o teatro, não só como entretenimento, mas como essa informação. E isso é muito mais interessante, o público absorve. Não sou contra o besterol, que é uma forma também, não está nem aí para a informação, é apenas para rir, que eu rir é interessante, não sou contra, acho que não sou contra nada. Mas o meu gosto é esse, acho muito importante usar a minha comunicação. Perfeito, eu acho que você trouxe muito bem a sua trajetória até aqui, mas eu gostaria que você, antes da gente finalizar, contasse para os nossos internautas, qual é a novidade que nós vamos ter com você a partir de abril. A grande novidade, meus amigos e minhas amigas, é um programa aqui com esse pessoal, TV Litoral Paraná, em abril, é o... Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E tudo junto. E tudo junto. Então vai ser um programa de variedades, é um programa que a gente vai misturar arte, teatro, é um programa que a gente vai falar de tudo um pouco, a gente vai falar na rua, vai falar em estúdio, a gente vai falar de arte, vai falar de cultura, de esporte, de moda, entendeu? E... Atualidade. De qualidade de vida, levando mensagem, mas levando em entretenimento e principalmente para o humor, né? que eu acho que é o grande barato. E é o que a gente necessita muito dentro dessa loucura toda que a gente está vivendo. Você já está trabalhando na produção desse programa, já tem ele elaborado. Eu já estou. Mais do que trabalhar é o frio na barriga. Vai ser com censura ou sem censura? Olha, isso vou... Não, acho que vamos lidar assim com... A gente sabe que o público é variado, então vamos ter cuidado com algumas coisas, entendeu? Porque eu acho que o principal é ter respeito, mesmo que tenha o... Ah, vamos levar o humor ao extremo. Mas a gente tem que... Eu aprendi assim que a gente tem que respeitar. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. É porque o grande problema do humorista é esse, né? É o limite da graça, né? É. Tem gente que se perde. Já ouvi casos aí de colegas, né? Que tiveram que responder por conta de alguns deslizes na hora do trato com o entrevistado, com o público. E esse é um grande desafio. Também não sou contra também, porque são maneiras de você repensar várias coisas. O que pode, o que não pode. Eu acho que se você não fizer, você nunca sabe o limite, né? É verdade. Mas a prova é que acaba em situações ruins, né? Então, eu acho que o mais interessante é levar entretenimento, informação, né? E que o pessoal curta, né? que veja uma coisa gostosa, uma coisa gostosinha. Vamos ver, vocês vão ver depois. Então, estamos juntos. O negócio é que a gente... Esteja junto sempre. Hoje a gente está na web. Em abril, estamos juntos. Estamos juntos. É isso. Então, aqui, TV Litoral Paraná, no final da conta, estamos juntos, estamos juntos. E aí é para o mundo, o universo, meu filho, como é. Rogério, é muito bom eu poder contar com você na equipe. Eu acho que todos estão satisfeitos com a sua chegada. Nós, aqui do Tanaweb, né? Cláudio, Correia, toda a equipe da produção, Vera Telles, sabe que você trará um grande conteúdo para a nossa produção local. e desejamos sucesso desde já. Obrigado. Para que você possa trazer um pouco dessa sua alegria, desse seu conhecimento, desse seu equilíbrio também, porque a enfermagem te dá equilíbrio. O teatro te dá a graça, te dá o talento, mas a enfermagem te dá o equilíbrio. E você conseguiu fundir muito esse conhecimento seu e que você possa passar para o nosso público todo esse misto que você adquiriu ao longo da sua vida para que a gente possa dar um tempero de qualidade para a nossa programação. Obrigado. Tá certo? E eu vejo assim, a equipe é maravilhosa, sabe? Eu, antes de estar aqui, eu já, a gente já teve uma, criou uma amizade, o pessoal já tem um humor, uma diversão e um profissionalismo que é importante. É você saber, você trabalhar em equipe com profissionalismo sem perder a graça, né? Então o pessoal é engraçadinho, tem uns caras engraçadinhos que dá para aproveitar. Nós queremos agradecer mais uma vez a tua presença, Rogério, e a você que esteve conosco até agora e convido você para que seja conosco no nosso próximo Tá Na Web. Tá Na Web. E tamo junto. Tchau, 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 tchau.